Olá pessoal, boa noite, você que está acompanhando na página, estou entrando aqui porque eu acabei de ver aqui uma declaração muito tendenciosa do assessor do Paulo Guedes sobre a criação de mais um imposto, atenção, você que é cidadão brasileiro, atenção, você vai estar prestes a pagar mais imposto, exatamente. O governo federal vai criar mais um imposto, se você não quiser entender como a CPMF, ela vai ser parecida com ela, mas eles estão chamando de nova CPMF, ou seja, vem aí mais impostos para você, teve muita gente que votou no Bolsonaro achando que ia pagar menos impostos, está aí, vem aí mais impostos. E um detalhe, o que mais chama a atenção é que o atual governo, ele não quer responsabilizar, por exemplo, quem já ganha bastante, o imposto no Brasil atualmente, quem paga mais imposto é quem ganha menos. E o governo, com essa declaração que eu vou falar aqui para você, do senhor Guilherme Afif Domingos, que é assessor especial do ministro Paulo Guedes da Economia, ele está dizendo aqui que é melhor taxar as pessoas que já pagam impostos do que taxar grandes fortunas. Veja só que absurdo. Eu vou ler aqui para você, e o ex-ministro Guilherme Afif Domingos, assessor especial do ministro Paulo Guedes, afirmou em entrevista ao UOL, que é mais eficiente criar um imposto sobre transações financeiras, ou seja, todos nós que fazemos transações financeiras, todas as pessoas que têm alguma transação bancária, ele afirma que é muito mais fácil fazer um imposto sobre transações financeiras, como criar, como na época da CPMF, do que taxar as grandes fortunas. O que é grandes fortunas? São pessoas que ganham milhões de reais, que ganham na casa dos milhões de reais. Para esse assessor, assessor do Paulo Guedes, taxar os bilionários, digamos assim, provocaria um efeito chamado de fuga de capitais, que seria a pessoa sair do Brasil para outro país. Mas é uma conversa, isso aí já acontece, mesmo sem a criação de um imposto. Então, o que a gente está vendo aí é o governo federal, em palavras claras, para que você compreenda o que eu estou querendo dizer, nós estamos vendo o governo federal dando privilégio, mais um privilégio, a quem ganha muito, a quem já fatura muito. E você e eu, porque todos que fazem alguma transação vão pagar mais impostos. Essa reforma, que eles chamam de reforma tributária, ela acabou de ser enviada para o Congresso Nacional, a primeira parte dela, ela está sendo dividida em quatro partes e todas elas serão enviadas até o dia 15 de agosto para o Congresso Nacional apreciar e, quem sabe, chancelar, ou seja, aprovar essa reforma tributária. E um dos pontos é esse, é a possibilidade da taxação das grandes fortunas, que pelo que a gente está vendo aqui, que o governo não tem nenhum interesse em taxar grandes fortunas, ou seja, em cobrar imposto sobre quem ganha milhões de reais, dois bilhões, dois bilhões de reais, enfim, pessoas que ganham acima disso. Ou seja, a gente está vendo aí, mais uma vez, vai cair sobre quem já paga imposto. É uma comprovação, a gente está vendo aí que o governo sinaliza exatamente para isso. Então, fica aqui essa... Eu entrei exatamente para falar desse ponto da economia, porque no Brasil, o brasileiro já paga muito imposto. E ainda tem um agravante, ele quase não vê isso reaplicado. Por isso que a gente precisa, e eu particularmente, eu uso as minhas páginas exatamente agora, até as eleições de 2022, vou utilizar exatamente para afirmar que nós precisamos de um Projeto Nacional de Desenvolvimento, como defende Ciro Gomes. Porque o Projeto Nacional de Desenvolvimento, exatamente, ele vai... que é proposto pelo Ciro, ele acaba com essas distorções aí. O Ciro é bem claro, é importante e é necessário taxar grandes fortunas. É necessário taxar também o lucro, lucros e dividendos. O que é isso? Digamos que uma empresa, ele não é taxar a empresa, não é cobrar imposto da empresa, a empresa produzindo. Não, é cobrar em cima do lucro que a empresa tem. Então, você cobra, depois que a empresa ganhou aquele, digamos que a empresa ganhou 50, vamos colocar aqui uma empresa grande, né? Digamos que uma empresa grande fatura, no final do mês, um milhão de reais. Então, o lucro, esse lucro de um milhão de reais, o imposto será cobrado sobre este lucro. Não é sobre aquele dinheiro que o empresário utiliza dentro da empresa, a empresa produzindo. Não, mas é em cima do lucro, daquilo que sobra da empresa. E aí haveria a taxação desse lucro, né? Então, é nesse sentido que o Ciro prevê essa taxação. Por quê? Porque todos os demais brasileiros, a classe média baixa, já paga muito imposto. Inclusive, a proposta do Ciro é não cobrar imposto da classe média para baixo. É cobrar de quem não paga, de quem não paga. Porque, por exemplo, quem tem o iate não paga imposto do iate. Não paga imposto do helicóptero. Não paga imposto sobre o jatinho. Mas, quem tem uma moto, quem tem um automóvel, paga imposto sobre o automóvel. Entenderam? Então, o Ciro não está querendo taxar essas pessoas. Ele está querendo taxar quem ganha muito. Porque essas pessoas não pagam impostos hoje no Brasil. E a gente está vendo que na situação crítica em que o país se encontra, é necessário que todos façam a sua parte. E quem ganha milhões hoje não está fazendo a sua parte no sentido de também contribuir com os impostos. Assim como eu e você que declara imposto. Todas as pessoas que declaram impostos, elas... Você que vai ao comércio, ao comprar qualquer coisa no comércio, você também está pagando imposto. Porque o imposto está embutido nos móveis, nos eletrodomésticos, que cada um compra. Então, fica aí essa situação agora que o governo já está querendo cobrar mais impostos. E você pode escrever, vem aí mais um imposto para o brasileiro pagar. Enquanto, a gente está vendo que a agenda do governo Bolsonaro, ela não é para a sociedade brasileira. Ela é para o sistema financeiro. E a gente observa aí que ele não pretende, ou seja, não pretende favorecer do ponto de vista da cobrança do imposto, quem já paga imposto, mas cobrar ainda mais. É essa a proposta da assessoria do Paulo Guedes aqui. Então, se você olhar, o impacto que a sociedade brasileira tem sentido na economia tem sido os piores possíveis, desde que o governo Bolsonaro assumiu. Então, a gente precisa olhar com... Cadê as soluções? Pelo que a gente está vendo, está vindo aí mais um imposto. E a tendência não é favorecimento, não está vindo aí melhoras do ponto de vista do imposto e das soluções econômicas do atual governo. O que a gente vê que o governo Bolsonaro faz muito é vender o patrimônio que já existe, porque o Brasil está sendo vendido, está sendo entregue para os norte-americanos. É uma constatação. Eles estão vendendo agora parte da BR distribuidora, está sendo vendida. E depois eu vou trazer mais números e informações, como é que está sendo realizada esta venda. É um crime, na realidade, o que estão fazendo com o país. Estamos entregando setores estratégicos para países estrangeiros, mais especificamente para os Estados Unidos, sem cobrar nada em troca. Nós estamos dando. Ou seja, todo o esforço que os brasileiros fizeram para construir as nossas estatais está sendo jogado fora agora por esse governo. O governo só sabe vender. O governo Bolsonaro só sabe vender o que o Brasil tem. Vai vender agora a Petrobras. Está vendendo, já está recortando a Petrobras. E começou a venda do Banco do Brasil. Você acredita nisso? Começou a venda do Banco do Brasil. Você lembra daquela reunião, a famosa reunião, onde falaram-se muitos palavrões, onde o governo, todos os ministros falaram uma baboseira lá? Pois é. Naquela reunião, o Paulo Guedes sugeriu a venda do Banco do Brasil. E começou a acontecer. O Banco do Brasil começa a ser vendido. Eu vou encerrar esse vídeo agora. E, em seguida, eu vou trazer aqui uma informação de como é que o Banco do Brasil está sendo vendido. Certo? Obrigado aí, você que ficou comigo. E lembrando que eu vou ficar sempre agora fazendo vídeos, compartilhando tanto aqui quanto no canal do YouTube. só para que a gente... São conteúdos. Vou trazer assim uma informação com a minha opinião sobre aquilo que eu observo. Sobre o tema. Sobre o que está acontecendo no país. Sobre referente a determinado tema. E eu vou ficar aqui alimentando as redes sociais, mas também contribuindo de algum modo com você que acompanha aí o nosso trabalho. Ok? Então, o próximo vídeo que eu vou entrar já já falando sobre a venda, o início da venda do Banco do Brasil. Ou seja, mais uma estatal que vai ser vendida. É uma pena, mas o Paulo Guedes está vendendo o Banco do Brasil. Começou essa venda. Eu vou dizer como já já. É só lembrando que este vídeo aqui, nós estamos fazendo as transmissões agora, em nome da IprontoNet, do Márcio Películas, também da Casa de Oxóssi, e da Rádio Panteon. Rádio Panteon é uma rádio a cabo, que agora está funcionando aqui na cidade, ali com sede no Mercado Central. Eu volto já já com mais informações.